Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Finalmente e felizmente, nós chegamos ao fim do ano sem poder reclamar de que faltam projetos ao nosso Rio Grande do Norte. Só em Porto, são dois anunciados, pelo menos na manchete do jornal Tribuna do Norte. Um ponto que seria, foi craneado, planejado pelo CERN, que é Centro de Estratégias em Incursos Naturais e Energia, fundado pelo senador Jean Paul Prats, e outro, que é o Porto do Mante, lá na Zona Oeste do Estado. É bem verdade e ainda falta muito para chamarmos o projeto. Mas, pelo menos, existem duas ideias de investimento. O que faltou, e eu notei tanto no um quanto no outro, é saber de onde vem o dinheiro. E não é pouco. o chamado Porto do Potengi, o segundo Porto do Potengi, da CERN, diz que é alguma coisa em torno de um bilhão, seis ponto trinta e oito bilhões de reais. É um projeto grandioso, vai mexer na Ribeira, vai fazer a terceira ponte sobre o Rio Potengi. Mas não diz, não dá nem uma pista de onde vem o dinheiro. O outro porto, que está sendo imaginado no governo do Estado, o Porto do Mante, eles não dizem de onde vem o dinheiro, embora seja um bilhão de dólar. Um bilhão de dólar não se acha no meio da rua. Mas, eu sei que há entendimentos, pelo menos, com um grupo chinês para fazer o povo. Com um projeto, pelo menos, a gente não fica conversando muita besteira. Ok, professor, obrigada pelo seu comentário e até amanhã. Fim de ano.